Fala galera, beleza? Aqui estão começando mais esse vídeo E... Pô velho, eu não sei o que aconteceu Que... Eu tava de boa e de repente parou do nada De gravar, entendeu? Eu não sei o que aconteceu Se a câmera Se ela tá começando a estragar Ou se ela precisa de Algum tipo de... sei lá De combustível Pra funcionar e esse combustível tá acabando Eu não sei Como é que funciona essa câmera ainda, saca? Mas eu percebi que ela tá Meio danificada Não sei se eu vou... Quando eu vou usando ela Ela vai se quebrando Alguma coisa assim Mas não sei Eu tô com medo de... De parar de gravar E eu não poder Receber mais os objetivos E ter que ficar preso Aqui nesse mundo Pra sempre Mas... Eu acho que... Mas quando esse acabar Eu ainda tenho mais duas ainda Então... Então isso significa Que o nosso tempo está contado Então a gente tem que ir logo Pega esses itens Porque eu não consigo levar Não consigo levar muito Hã? Pega esses itens aqui Porque... Eu vou ter que tirar uns trem meu também Deixa eu ver Eu vou tirar Esse... Essa muda É... Você tem sua cama já, né? Tô tentando pegar ela aqui Tá Eu vou tirar uns trem aqui Deixa eu ver Vou tirar flor Vou tirar... Que mais que eu tiro? Pra que isso é necessário Estou levando baú Mudas de carvalho Baldos de larva Cama Fornalhas Comida Minérios Tesoura Não, expande não de vidro mesmo Posso matar suas ovelhas? Não, peraí Deixa eu só colher a lã delas Vai que nós precisamos Não sei, nossa cama Mas você não tá com a cama, não? Tô, mas vai que... Sei lá Não vai Elas sejam destruídas Já aconteceu comigo uma vez Eu perdi um cama E eu não sei como Então vamos Porque nós temos pouco tempo Sinto muito Aqui Como vocês Deixa eu pegar a carne Isso Então bora Agora eles tem espaço pra carne Como eu vi desse rumo de carne Então a gente vamos pra esse rumo aqui Como você pegar a carne Não tem espaço pra pegar Abre aqui pra mim Deixa eu ver aqui O que que eu vou tirar Eu vou jogar alguns itens fora É isso Tchau, casinha Sempre gostei Tchau, casinha Bom, pra onde vamos? Vamos pra esse rumo de cá Porque eu vim do outro lado Bom É galera Eu preciso de Sei lá Eu queria que vocês me falassem Se vocês sabem O que que tá acontecendo Pra Tá parando de gravar Desse jeito do nada Entendeu? Será que a câmera Tá estragando mesmo? Será que ela Seja de algum tipo De combustível? É Eu preciso de a ajuda De vocês Nossa Aqui tem bastante Bastante minério Não Vamos 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 Continuar Cuidar com a lava E Precisamos de achar Uma Uma Vila E tem que ser Rápido Porque quanto mais o tempo Passa também Os bichos Vão Matando Os Os Tal Dos Os tal Dos aldeões Que eles Falam Que tem Nessa Vila Eles Chamam Eles Falam Eles Chamam Essa espécie De NPC É como Ele é como Se fosse Humano Só que Ele Não Fala Nossa Língua Hã Não 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 Só Vim parado Até que Eu chegue A você Eu tô muito Pera Tá Tá Não tô Correndo Só Só Continuar Só Continuar Reto Desse Desse Ruma Que você Tá In Deixa Eu Ver Que Esse Lugar Plano Talvez Poderia Ter Uma Aqui What The Fuck Velho Que Que Aquilo Mano Não Enxergo Nada Além Da Tá Bom Vamos Lá Nossa É Só Você Reta Aí Cuidado Que Tem Uma Lava Aí No Meio Putz Grila Que 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 Isso Mano Meu Deus Isso É Será Que Tá Isso Aqui Tá Tipo Será Que Tá Apodrecendo No Mundo Alguma coisa Do Tipo Isso É Uma Vaca Vermelha Pois É Velho Será Que Isso Vai Apodrecendo As Coisas Que Ele Passa E O Chão Cuidado Não Toca Não Isso Não Olha Ela Dropa Comida Normal Dropa Comida Normal Nossa Velho Galera Eu Eu Preciso De De Muita A A A De Vocês Eu Não Sei O Que Tá Acontecendo O Que Tá Acontecendo Com Minha Câmera Por Que Que Está Acontecendo Aqui Dessas Coisas Aqui Será que Isso Aqui Tá Acabando Sei Lá Estragando O mundo Comendo Na terra Ou se Isso é Normal Não Sei Vamos Vamos Pro Lá De Cá Agora Porque Eu Não Tô Afim De Ir Para Esse Rumo O Que É Aquilo O Que Que É Aquilo Meu Deus Meu Deus Que Que Aquilo Pera 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 Vamos Devagar Vamos Devagar Tem Mais Alguém Aqui Tem Mais Alguém Pera Do Que Que Você Tá Falando Eu Tô Chegando Nada Então Vem 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 Me Seguindo Eu Vi Uma Coisa Verde Pulando Um Negócio Verde Pulando Mas Isso Não Ai Meu Deus Eu Vi Um Bicho Muito Grande Dentro Dentro Das Paredes Que É Aqui Mano Que 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 Isso Velho Agora Eu Vi Você Tá Vendo Estou É Verde Wtf Que 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 Isso Mano Vamos Entrar Ai Meu Deus Céu Pera Vem Cá Não Vamos Entrar Assim Não Vai Que Tem Alguém Que Morra Lá E Se For Alguém Que Morra Lá Essa Pessoa É Muito Bicho Ali Embaixo Não Correndo Pera Vem Cá Vem Cá Vai Lá Não E Se Esse Lugar For De Alguém Esse Alguém Ele É Muito Mais Tá Que É Muito Mais Tento Que Você Porque Você Deu Ter Fazer Só Aquela Casinha Ele Já Fez Essa Fortaleza Inteira Mano Ele Deve Estar Aqui Uns 200 Anos Mas Você Diz Que Não Viu Um Bicho Lá Dentro E Ficar Aqui Essa Noite E Eu Vou Deixar Elas Responderem O Que Tá Acontecendo Pra Ajudar A Gente Não Sei Se A Gente Entra Lá Ou Não Porque É Muito Grande Velho Você Tem Uma Espada De Diamante Não Eu Tenho Só De Ferro E Tá Quebrando Vou Fazer Uma Pra Você Então Tá Bom É Ai Então É Então É É É Eu Vou Terminar Isso Aqui Por Aqui Tentem Me ajudar Aí Me falam Se Vocês Sabem O Por Que De Acontecer Isso Com A Câmera É Por Que Tá Acontecendo Isso Tudo Entendeu E Compartilha Lá Seus Amigos Talvez Se Você Não Sabe Talvez Se Os Amigos Devem Saber Entendeu Sei Lá Eu Preciso Muito Da A A De Vocês E Fala Pra Gente Deve Entrar Lá Dentro Ou Se Vocês Sabe Quem Que Mora Lá Dentro Não Sei Tente Ajudar A Gente De Alguma Forma E A Gente Vai Precisar